L-Sistema Filmes apresenta uma produção RKO Radio Picture King Kong Versão Brasileira IC Samba Estelando Robert Armstrong, Faye Ray, Bruce Cabot e King Kong, a oitava maravilha do mundo. E o profeta disse, e assim a fera olhou para a face da bela e susteve sua mão assassina. E desse dia em diante, a fera permaneceu como morta. Velho provérbio árabe. E aí, este é o navio cinematográfico? Do cinema? É. Também vai nesta viagem maluca. Mas o que há de maluco? Eu não sei, mas todo mundo aqui está falando do cara maluco que vai dirigir. Carol Tennant. Acho que é este o nome. Dizem que ele não tem medo de nada. Se quer fotografar o leão, ele vai atrás dele e pede para o leão lhe dar um sorriso. Descreveu muito bem. Mas que história é esta dessa viagem ser maluca? Bem, todo mundo aqui na doca está falando da carga para começar. E nunca vi um barco desse tamanho com tal tripulação. Não há gente suficiente? Suficiente? Duas vezes mais do que precisa o barco. Acho que não vão ter espaço bastante para dormir. Ei, você aí. O que deseja? Tennant está aí? Quem é você? O Esther Field, agente teatral. Por que não disse logo? Vem a bordo. Tennant já está louco. Eu espero que tenha boas notícias para ele. Ora, Sr. Tennant. Conheça os motivos disso tão bem quanto eu. Se a companhia de seguro souber que eu carrego explosivos, os fiscais estarão a bordo amanhã ou depois. E se quisermos fazer as coisas legais, ficaremos presos alguns meses. Com bastante munição para acabar com o porco, hein? O que acham que dirão os fiscais sobre essas suas novas bombas de caça? De acordo com você, o Adela chega para adormecer o elefante. Temos que chegar onde vamos antes que a moção comece. Você pode confiar em mim até para atravessar o furacão. Não fique tão zangado, capitão. Mas sabe o que significa entrar na estação de chuvas tropicais quando se quiser fazer um filme com os exteriores? Meses gastos, dinheiro perdido e nada para se mostrar. Porém, sempre nos conseguem um filme. E todo mundo diz que só existe um Carl Denham. Weston, eu já ia à terra chamá-lo. Pois se eu soubesse, não viria. Esse é o capitão. Weston, um agente teatral. Acho que já conhece Frisco imediato. Conheço. Então, Weston, e a garota? Não pode ser feito, Denham. O quê? Mas tem que ser feito. Escute aqui, Weston. Alguém interfere com toda a moça que eu quero contratar.